Itamar Dantas e o Melhor do Bolero Pela alma de minha amada Que a morte tão cruel Me arrebatá-la Eu sei que o seu poder é infinito Que és igual com pobres e com ricos E é por isso que em ti busco consolo Para este coração amargurado Se estou dormindo eu sonho Se estou desperto a vejo E por onde quer que eu ande A saudade vai comigo Chorando faço as noites Faço as noites chorando Para mim o sol não brilha E entre sombras vou vagando Senhor Eterno Deus Em teu altar Eu venho implorar-te Ela morreu Morrer também eu quero Perdoa-nos Senhor E roga por nós outros